Deus com a gente Olá meu irmão, olá minha irmã, estamos começando o programa Deus com a gente Que alegria chegar na sua casa para trazer a paz, a esperança, a alegria, o amor do nosso Deus Hoje o nosso repórter Leandro vai falar para nós da história da Elaine Maciel Uma mulher que estava grávida e que tinha que fazer o tratamento contra o câncer de mama Como ela superou esse desafio junto com o tratamento e cuidando do seu bebê, ela que estava grávida Teremos uma entrevista com a Dalva Tenório, dos cantores de Deus Ela vai falar sobre a educação dos filhos, mas de modo especial como falar de Deus para os filhos Além de cantar conosco uma linda canção do padre Zezinho E nós vamos neste momento pedir a proteção de Deus No nosso momento de oração, a meditação da palavra do Senhor Senhor, meu coração não é ambicioso nem meus olhos altaneiros Não ando atrás de grandezas nem de maravilhas que me ultrapassam Não, eu fiz calar e repousar meus desejos como criança desmamada no colo de sua mãe Israel, coloque a esperança no Senhor desde agora e para sempre A nossa esperança, como diz o salmista, tem que estar ancorada, alicerçada em Deus Quantas pessoas colocam a sua esperança nas coisas do mundo Acham que a verdadeira esperança é conquistar as coisas Este salmo nos mostra, se nós colocarmos a nossa esperança em Deus Ele é providência, nada vai faltar na nossa vida Eu gostaria que você participasse do nosso programa Entrasse em contato conosco Nosso e-mail é deuscomagente.com.br Mande o seu e-mail com o seu testemunho, seu pedido de oração Você pode também enviar uma carta para nós Programa Deus com a gente, rua Dona Inácio Shoa 62, Vila Mariana, São Paulo SP O CEP 041 10 020 Você também pode visitar a nossa página no Facebook Facebook.com.br TV Paulinas Participar através do Facebook Momento do testemunho A irmã Paulina, irmã Fabiola Vai falar da ação de Deus na sua vida Acompanhe conosco Padre Aguinaldo, Deus na minha vida sempre foi um pai, um amigo Aquele meu grande criador Que me conhece inteiramente Que sabe quem eu sou Pois como diz o Salmo 39 Ele me sonda e me conhece E eu também sinto que a cada ano que passa A minha relação com Ele Vai ficando cada vez mais íntima Vou sentindo cada vez mais a presença dEle junto a mim A irmã Fabiola falando dessa caminhada com Deus É muito importante, né irmã Fabiola A gente fazer a experiência do Deus que caminha conosco Como você disse Crescendo o dia a dia Passo a passo Nessa comunhão Nessa intimidade Isso a gente começa a aprender na família Nossos pais vão ensinando pra nós Como viver essa experiência com o Senhor E pra nossa felicidade Estamos acolhendo no programa A Dalva Tenório Dos cantores de Deus Tudo bem Dalva? Que bom que você está aqui conosco Pra falar De como você lida com essa situação De ensinar sobre Deus Pros seus filhos Você que tem dois filhos Só que antes da entrevista Ela vai cantar junto conosco Uma linda canção do Padre Zezinho Famílias do Brasil Vamos lá A alegria é nossa estar aqui Viu Padre E vamos lá Todo esse Brasil imenso Que nos assiste Um lar aonde os pais ainda se amam E os filhos ainda vivem como irmãos E vem a quem vier em contra-abrigo E todos têm direito ao mesmo pão Onde todos são por um e um por todos Onde a paz criou raízes e floriu Um lar assim feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Os filhos com arrebentos Seja o sonho das famílias do Brasil Que os jovens com arrebentos Que os jovens corações Um e um e um por todos Um e um por todos Onde a paz criou raízes e floriu Um lar assim feliz Que os jovens com arrebentos 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 Seja o sonho das famílias do Brasil São de fruto Seja o sonho das famílias do Brasil Legenda Adriana Zanotto